E a palavra de Deus para a tua vida é essa Não abra mão daquilo que Ele te deu Não abra mão da herança, persevera Orre o que Deus te deu Seja crente na bonância Mas seja crente na crise também Ore no momento da bonância Mas ore também no momento da crise Porque o Senhor que está te vendo Ele vai te honrar Graças a Deus Amém meus irmãos Aceite a paz do Senhor Jesus Graças a Deus Aleluia Quem trouxe a sua Bíblia Nós vamos ler a palavra de Deus Quero que você abra a sua Bíblia No livro de Segundas Reis Capítulo de número 4 E o versículo de número 1 Os ouvintes de casa também Aceite a paz de Cristo Jesus Você pode nos acompanhar Na leitura da palavra No livro de Segundas Reis Capítulo de número 4 E o versículo de número 1 Vamos ler a palavra de Deus Irmãos que diz assim E uma mulher Das mulheres dos filhos do profeta Clamou a Eliseu dizendo Meu marido teu servo morreu E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor E veio o credor Ele a levar-me os meus dois filhos Para serem servos E Eliseu lhe disse Que te hei de eu fazer Declara-me que tens em casa E ela disse Tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Então disse ele Vai Pede para ti vasos emprestados A todos os teus vizinhos Vasos vazios Não poucos Então Entra E fecha a porta Sobre ti E sobre teus filhos E deita o azeite Em todos aqueles vasos E põe a parte O que estiver cheio Partiu Pois dele E fechou a porta Sobre si E sobre seus filhos E eles lhe traziam os vasos E ela os enchia E sucedeu Que cheio Que foram os vasos Disse a seu filho Traz-me ainda Um vaso Porém Ele disse Não há mais vaso nenhum Então o azeite Parou Então veio ela E o fez saber ao homem de Deus E disse ele Vai Vende o azeite E paga a tua dívida E tu E teus filhos Vivem do resto Amém meus irmãos Pode tomar os vossos assentos E dar uma salva de palmas Bem forte Bem alegre Glorifica e exalta O nome do Senhor Meus amados e queridos irmãos Nós temos aqui um texto sagrado No livro de Segunda Zeis Que nos conta a história de uma mulher A Bíblia não fala o nome da mulher Mas a Bíblia diz que era esposa de um dos profetas Da época do profeta Eliseu Segundo a história narra Que esta mulher Era esposa De um dos profetas Por nome de Obadias Obadias foi um profeta Que Na época de Jezabel e Acabe Ele escondia os profetas de Deus Que não queriam se vender E nem se banquetear Na mesa de Jezabel E a Bíblia diz que ele sustentou 50 profetas Dentro de uma caverna Com pão e com água Mas esse profeta morre E deixou algumas dívidas E as dívidas Daquela época Não caducava A dívida passava Para o responsável da casa Que segundo a história Seria o filho mais velho da casa Que assumiria Então Todas as dívidas E toda a responsabilidade da casa A Bíblia Sagrada diz Que esta mulher Está vivendo um momento de crise Agora na sua vida Porque os filhos Que ela tem São ainda pequenos E ainda não tem como Assumir a responsabilidade Da casa E ela A dívida A crise Vai se aumentando mais Porque agora Ela recebe Na porta da sua casa Os devedores Que o seu marido devia E a Bíblia Sagrada diz Diz que os credores Que os credores Olharam para a mulher E disse Tudo bem Nós vamos levar Os seus dois filhos Para serem servo nosso Para serem escravos Para trabalhar para nós A Bíblia diz Que quando Os credores Eles falaram Que iam levar Para os filhos Daquela mulher A Bíblia diz Que ela correu Até o profeta Creio eu A Bíblia não fala Mas a gente entende Assim Estudando a mensagem Que ela pede Quem sabe Para os credores Aguarda um minutinho E ela sai de casa Desesperada E vai até o profeta Eliseu E chega no profeta E diz Olha Ela nem salda O profeta O desespero No coração Daquela mulher Tão grande Que ela nem salda O profeta Shalom Nem fala shalom Para o profeta Que era paz Ela já começa Ali Diante do profeta Dizendo Olha Meu marido Teu servo Temia o Senhor E agora ele morreu Deixou dívida E os credores Estão lá na minha casa Querendo receber O pagamento A Bíblia Sagrada Diz Que Eliseu Olha para aquela mulher E diz Declara-me O que eu posso fazer Para você E ela olha E o profeta Diz Me declares O que tu tens Em tua casa E aquela mulher Diz A tua serva Não tem nada A não ser Uma botija De azeite Não é que ela não tinha É o que ela tinha Ela achava Que não era o suficiente Para Deus Fazer um milagre Na vida dela Mas é do pouco Que Deus faz muito É do nada Que Deus vai Que Deus cria Todas as coisas E a Bíblia Sagrada Diz Que então Aquela mulher O profeta Olha e diz Então faz o seguinte Vai para tua casa Bate na porta Dos vizinhos E pega vasos E pega vasos E pega vasos emprestados Mas não pega pouco Porque o que para a mulher Não era nada Para o profeta Ele sabia Que Deus iria fazer Um grande milagre Na vida dela Ele sabia Que era o pouco Que é na crise Que Deus traz a bonância É na tempestade Que vem a bonância E então o profeta Olha para a mulher E diz Vai Pega vasos emprestados Mas não pega pouco Pega bastante vaso A Bíblia diz Que aquela mulher Sai diante do profeta E vai batendo Na porta dos vizinhos Me empresta um vaso E aonde tinha vizinho Que tinha vasos Ela ia pegando E levava para casa E o profeta diz E quando você chega lá Fecha a porta Fecha a janela Coloca os credor Quem sabe Para fora da casa E só fica você E os seus dois filhos E pega aquele pouquinho De azeite Que você diz Que não é nada E começa a derramar Sobre os vasos vazios A Bíblia diz Que quando aquela mulher Pega os vasos Que tinham Pega vasos Vaso emprestado Com o vizinho Tranca a janela Tranca a porta Conforme a palavra Do homem de Deus A Bíblia Sagrada diz Que ela então Pega aquele pouquinho De azeite Que ela tinha Na sua botija E começa a derramar No primeiro vaso Interessante Parece que eu vejo Aquela mulher Derramando o azeite Quando vai derramando O azeite Não parava O azeite Jorrava Encheu o primeiro vaso Encheu o segundo vaso Encheu o terceiro vaso Encheu o quarto vaso E foi enchendo A Bíblia diz Que enquanto tinha vaso O azeite Não parou O azeite Só parou De ser derramado Quando se encheu Todos os vasos Que aquela mulher Tinha na sua casa A alegria Tomou conta Do coração Daquela mulher Porque azeite No antigo testamento Não era coisa Muito barata Era coisa Muito cara De se adquirir Azeite E o que ela tinha O que ela queria Era só para pagar A dívida Que ela tinha O que ela queria Era só simplesmente Mandar os credores Para casa Pagar a dívida Do seu marido E acabou Mas eu tenho Uma palavra de Deus Para dizer para você Que quem sabe Está aqui nesta tarde Você que está me assistindo Você que está me ouvindo Na sua casa Quem sabe A tua oração Você está orando Senhor salve o meu marido Senhor abre uma porta De um emprego Senhor faz isso Na minha vida Senhor eu quero isso Eu quero aquilo E Deus nesta noite Está dizendo Que quando a bênção De Ele chegar Quando a bênção De Deus Alcançar a tua casa Alcançar a tua vida Ele não vai salvar Só o teu marido Você e a tua casa Será salva Para o nome De Ele ser glorificado Quando a porta De Deus se abrir Para você Não vai se abrir Só para a tua vida Ela vai abrir Para você E para toda a sua família Ser abençoada Quando Deus salvar Ele vai salvar Toda a tua família E você vai dizer Como Josué disse Porém eu e minha casa Serviremos ao Senhor Porque a bênção de Deus Ela não vem para suprir Somente a sua necessidade Quando a bênção de Deus Ela vem Ela não vem simplesmente Para suprir Aquele momento de crise Que você está vivendo Quando a bênção de Deus Ela vem Ela vem para superabundar A tua casa Ela vem para superabundar A sua família Ela vem para superabundar O teu casamento Ela vem para superabundar A sua família Levante a tua mão Nesta tarde E dê um glória a Deus Bem forte Para o Senhor Porque o meu Deus Está dizendo Que a bênção dele Vai superabundar A tua vida A tua casa A tua família E o nome dele E o nome dele Será glorificado Na sua vida Para a glória de Deus Quem crê nesta palavra Diga glória a Deus Assim bem forte Aleluia A Bíblia diz Que ela vai até o profeta A alegria era tão grande A alegria daquela mulher Era tão grande Que ela vai até o profeta Diz Olha profeta Aconteceu uma algo Na minha casa O que foi mulher Olha eu pedia Eu só queria Eu só queria condições De pagar a dívida Mas a bênção Foi tão grande Que tem azeite Em toda parte Da minha casa Tem muito azeite lá Aí o profeta Diz Então faz o seguinte Vai para a tua casa Paga os credores E tu e teus filhos Vive do resto Que sobrou E tu e a tua casa Vive do resto Porque a bênção Veio para superabundar Aquele momento de crise Que aquela mulher Estava vivendo Trazendo aplicação Para nossas vidas Nesta tarde Algumas lições Que eu aprendi Com esta mulher E que eu quero Compartilhar Com a sua vida Aqui nesta tarde Presta atenção A primeira lição Que eu aprendo Com esta mulher Que no momento De crise Da nossa vida Quando a crise Bater Na porta Da tua casa Quando a crise Bater na porta Do teu casamento Quando a crise Financeira chegar Quando a crise Emocional Financeira Sentimental Independente Da crise Que você estiver Vivendo Quando a crise Bater na porta Da tua casa Não se desespere Não recua Não abaixa A cabeça Não murmure Não reclame A primeira lição Que eu aprendo Com esta mulher É que no momento De crise Porque esta mulher Simboliza A igreja Do Senhor Essa mulher Simboliza A minha vida E a tua vida Aqui nesta tarde Eliseu É um tipo De Cristo Que está Aqui nesta tarde Para te ouvir Para te atender Aleluia Ele está ouvindo A tua oração Ele está ouvindo A tua petição Ele está ouvindo O teu clamor Ele está ouvindo A sua súplica Ele está ouvindo O teu choro Ele está ouvindo O teu gemido Aqui nesta tarde Os credores É um tipo De satanás Que veio para matar Roubar E destruir A Bíblia Sagrada Diz no Evangelho De Jesus Cristo Segundo escreveu João Capítulo 10 Versículo 10 Que o ladrão Satanás O ladrão Veio para matar Roubar E destruir Mas Jesus Veio para dar vida E vida Com abundância Aleluia Escute o que eu vou dizer Para a sua vida A primeira lição Que eu aprendo Com esta mulher É que no momento Da crise Na nossa vida O segredo Não é se desesperar O segredo Não é dizer Vou parar De ir para a igreja Vou parar De fazer campanha Vou parar De ir para a oração Vou parar De ir para a vigília Vou parar De louvar O segredo Não é esse É isso que o diabo Quer que você faz O diabo Quer que no momento Da crise Você se desespera O diabo Quer que no momento Da crise Você recue O diabo Quer que você No momento da crise Larga tudo E venha dizer Não vou ser mais crente Vou abandonar tudo Para mim não tem mais jeito Mas a primeira lição Que eu aprendo Com esta mulher É que no momento Da crise Nós devemos Buscar Para o Senhor Para o Senhor Você saiu Você saiu da tua casa Nesta tarde Em busca De um milagre Em busca De uma bênção Em busca De uma solução Do teu problema E eu tenho Uma boa notícia Para te dar Jesus está aqui Nesta tarde E Ele está Te ouvindo Ele parou Para te ouvir Aqui nesta tarde Quando aquela mulher Ela foi buscar O Senhor No momento da crise A Bíblia diz Se me buscares Me achareis Quem veio buscar O Senhor Aqui nesta tarde Levante a sua mão Quem veio buscar O Senhor Aqui nesta tarde Deixa eu ver Levanta a mão E dá um glória A Deus Assim bem forte Vai Levante a mão Assim para o céu Se você veio buscar A Cristo Quem veio buscar O Senhor Aqui nesta tarde Levante a tua mão Então se alegra Nesta tarde Ouvinte de casa No momento de crise Na sua vida Não se desespere Quando a enfermidade chegar Quando o problema vir O segredo É dobrar o joelho E colocar a boca no pó E clamar o Deus Que pode todas as coisas Porque Lucas capítulo 1 E versículo de número 37 Diz O que é impossível Para nós É possível Para Deus Deus não quer Que você se desespere Deus não quer Que você recue Deus não quer Que você larga tudo Deus quer Que você busque A Ele No momento da crise Porque se você Buscar o Senhor E no momento Da sua adversidade Ele vai agir Na sua vida Ele vai agir Na tua casa Ele vai agir Na onde você estiver Precisando que Ele haja Ele vai agir Na sua vida Oh glória Levante a mão Para o céu Assim dê um glória A Deus Assim vai irmão Levanta a tua mão Dá um glória A Deus Assim bem forte Porque o Espírito Santo Está dizendo ao meu coração Aqui nessa tarde Que 30 pessoas Que estão aqui O meu Deus Manda dizer Para essas 30 pessoas Se prepare Porque tem resposta Porque tem resposta De oração Chegando para a tua vida Nessa tarde O Senhor te trouxe Aqui para você Ouvir esta palavra Em resposta Da tua oração E a resposta De Deus Para você é essa Calma Não se Desespere Tem milagre Tem milagre de Deus Chegando para a sua casa Tem milagre de Deus Chegando para a tua família Tem milagre de Deus Chegando no teu casamento A crise pode ter batido Na porta do teu coração Mas depois da crise O que Deus tem para você É maior 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 Quem acredita Deu glória a Deus Vem forte para o Senhor Porque a crise Não pode impedir O que Deus tem Para a sua vida Glória Aleluia Bata no peito E diga assim Eu não vou me desesperar Está fraco Bata no peito E diga mais sorte Eu não vou me desesperar Diga o que Deus tem Para mim É muito maior Se você crer Deu glória a Deus Aí vem forte para Jesus Deixa eu correr aqui Olha para cá Primeira coisa Que eu aprendi Com esta mulher Momento de crise Não se desespere Busque o Senhor Segunda coisa Que eu aprendi Com esta mulher É que quando os credores Falaram Nós vamos levar O seu filho Como pagamento Da dívida Ela disse Opa Meus filhos Não Os filhos aqui É herança de Deus Para a vida Daquela mulher Porque a Bíblia Diz que filhos São herança De Deus Para nossas vidas Então escute Quando aquela mulher O credor disse Eu quero levar Os seus filhos Como pagamento A igreja A igreja que você está Aqui nesta tarde É herança De Deus O glória a Deus Que você está Entalado na tua garganta É a herança Que Deus te deu A presença Do Espírito Santo Que habita na sua vida É herança De Deus A coroa eterna Que nos aguarda É herança De Deus As moradas Do Altíssimo Que nos espera É herança De Deus E Satanás Quer roubar Satanás Quer tirar Satanás Quer roubar A tua herança Mas nesta tarde Levante a tua mão Receba a fortaleza De Deus Para que você Não abra a mão Da herança Do que Deus Entregou Para a sua vida Oh glória Não abra a mão Da herança Irmã Não abra a mão Do que Deus Te deu Não abra a mão Do que Deus Colocou na sua vida O teu trabalho É herança De Deus Aleluia A tua família É herança De Deus A tua casa É herança De Deus Não abra a mão Daquilo que Deus Te deu Persevera Valorize Quando o diabo Dizer Vou roubar A tua herança Fala não Satanás O próprio A Bíblia Sagrada Diz Jesus Dizendo Para a igreja De Filadélfia Eis que Venho Sem demora Guarda o que tu tens Para que ninguém Roube a sua coroa Este ninguém Que a Bíblia Diz É Satanás Mas você Nesta tarde Está recebendo A palavra De Deus Para a tua vida E a palavra De Deus Para a tua vida É essa Não abra a mão Daquilo que Ele Te deu Não abra a mão Da herança Persevera Orre o que Deus Te deu Seja crente Na bonância Mas seja crente Na crise Também Confie Deus Confie no teu Deus Na bonância Mas confie Em Deus Também No momento Da crise Dê glória A Deus Na bonância Mas dê glória A Deus Em momentos De crise Também Ore no momento Da bonância Mas ore Também No momento Da crise Porque o Senhor Que está te vendo Ele vai Te honrar Para nós Finalizarmos Aqui Escute o que eu vou Dizer para você A terceira coisa A terceira lição A primeira lição No momento Da crise Devemos buscar O Senhor A segunda lição Não abra a mão Da herança De Deus A terceira Aleluia A lição Que eu aprendo Com esta mulher Conte para Deus Qual é o teu problema Lembra daquele cego Que clamava Jesus da beira Do caminho Jesus filho de Davi Tem misericórdia De mim E Jesus então Olha Manda chamar E quando o cego Se aproxima O Senhor Pergunta o que queres Que eu te faça Não é que Deus Não sabia Não é que o Senhor Não sabia O que ele queria Mas Jesus queria Ouvir da boca dele Ele falar Aquilo que ele precisa Porque quando eu abro A minha boca E falo para Jesus O que eu preciso Eu estou dizendo Para Jesus Jesus Eu não posso Mas o Senhor pode Eu não faço Mas o Senhor faz Eu não tenho Mas o Senhor tem Eu não consigo Mas o Senhor consegue Se o Senhor quiser Agir na minha vida O Senhor pode fazer Aleluia E a Bíblia diz No livro de Mateus Capítulo 7 E versículo 7 Pedir, pedir E dar-se-vos-á Buscais e encontrarei Bater e abris-se-vos-á Porque aquele que pede Recebe O que busca e encontra E o que bate A porta se abre Jeremias capítulo De número 33 E versículo 3 Deus disse para Jeremias Clamas a mim E eu responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes É firme Que tu ainda não sabes A Bíblia Sagrada diz No livro de João Aleluia Que tudo que nós pedimos Em oração Ao Pai Crendo Nós receberemos Então levante a sua mão Jesus que eu vi de você Qual é o milagre Que você precisa Qual é a tua petição Nesta tarde Qual é o milagre Que você quer que ele faça Na sua vida Aqui agora Escute Olha aqui para mim Para nós terminar Meu Deus Olha aqui Quarta lição Que eu aprendo com essa mulher Ela contou com o profeta O profeta respondeu Porque Deus só pode responder Quem fala com ele O profeta respondeu Ela vai para tua casa E pega vaso emprestado Não poucos Mas bastante Ela foi Bateu na porta Pegou Em obediência A palavra do profeta De Deus Ela saiu batendo na porta Ela ouviu E obedeceu A palavra do Senhor A palavra que estava Na boca do profeta Ela obedeceu A quarta lição Que eu aprendo Com esta mulher É obediência Não adianta só ouvir E não obedecer A palavra de Deus Só causa Só tem efeito Na vida daquele que ouve Guarda e pratica Na sua vida Não adianta ser só ouvinte Tem que ser praticante Da palavra Aquela mulher Ouviu os conselhos Do profeta E obedeceu A palavra Que saiu da boca Do profeta Quem obedece Quem tem a obediência A Bíblia fala Sobre As bem-aventuranças A Bíblia diz A Bíblia nos menciona Lá no livro de Deuteronômio Capítulo 28 E versículo 1 E versículo 1 Em diante As bênçãos de Deus Que acompanha Aqueles que tem Uma vida de Obediência Se você está ouvindo Esta palavra Não deixe a palavra Entrar no ouvido E sair no outro Guarde esta palavra No teu coração E obedeça a ela E você vai ver A boa mão de Deus Abençoar a tua vida E a tua casa Uma das bênçãos de Deus Aleluia Que a Bíblia fala Em Deuteronômio Capítulo 28 Para aqueles que ouvem A palavra de Deus E obedecem É que as bênçãos de Deus Elas te alcançaram Elas que vão te alcançar Quando você ouvir A voz do Senhor O teu Deus E obedecer A sua voz Levante a sua mão Diga a glória a Deus Assim para os céus Levante a mão Dá uma glória a Deus Mais forte Para Jesus Quem crê que Jesus Está falando contigo Dá uma glória a Deus Aí bem forte Quem crê Levante a tua mão E dá uma glória a Deus Mais alegre A última lição Para nós terminarmos aqui A última lição que eu aprendo Com essa mulher É que depois que ela fez Tudo isso Quando ela recebeu O milagre de Deus Na sua vida Ela poderia simplesmente Pagar a dívida E nem falar Nem prestar conta Nem chegar diante do profeta Aleluia E contar o que aconteceu Mas ela foi pedir Mas ela foi pedir Para o profeta de Deus Orientação Como administrar A bênção de Deus Que Deus entregou Na vida dela Querido Quando a bênção de Deus Se alcançar Não pare de orar Peça a Deus Sabedoria Para administrar O que Deus vai colocar Na tua vida O que Deus vai colocar Nas suas mãos O milagre vai ser tão grande A porta que Deus vai abrir Será tão grande Que quando você passar Não esqueça de pedir Para o Senhor Orientação Para administrar O que Deus colocar Nas tuas mãos Aleluia Porque quantas pessoas Que Deus dá oportunidade Que Deus honra Que Deus abre as portas Que Deus exalta E quando passa pela porta Não valoriza Para de orar Para de buscar Aquela mulher Nos deu exemplo Que mesmo diante da bênção Eu tenho que continuar Orando Eu tenho que continuar Buscando Ao Senhor Dos exércitos Para que Ele Venha nos instruir Para administrar A bênção Que Ele colocar Nas nossas mãos Fica de pé Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Aquela mulher Teve bonança De Deus Na sua casa Quem crê Que você vai ter A abundância De Deus Na tua casa Também Quem crê Que a abundância De Deus Vai chegar Na tua casa Também Levante a tua mão E dá Glória A Deus Bem forte Eu quero chamar Aqui na frente Rapidamente Você que ouviu Esta palavra Você que ouviu Esta mensagem E quer agora Neste momento Entregar a sua vida Para o Senhor Jesus Jesus está Te chamando Aqui nesta tarde Jesus está Chamando a sua vida Aqui nesta tarde Eu quero orar Eu quero orar Por você Que nesta tarde Ouviu esta palavra E quem sabe Esta palavra Confrontou O seu coração O momento Que você está Vivendo E você agora Quer entregar A sua vida Para Jesus Este é o momento Esta é a oportunidade Que Deus Está te dando A Bíblia diz Que quando Ouvires A voz Do Espírito Santo Não endureça O teu coração Jesus está Te chamando Aqui nesta tarde E o mesmo Deus Que mudou A vida Nesta viúva Ele também Vai mudar A sua vida Vai mudar A tua casa Chega de sofrer Chega de viver Em desespero Chega de viver Em solidão Jesus nesta noite Ele tem um milagre Para a sua vida Vem aqui na frente Eu quero orar por você Sai do teu lugar Você que vai entregar A sua vida Para Jesus Sai Sai do teu lugar E vem aqui na frente Eu quero orar por você Já está vindo uma alma Já está vindo uma pessoa Aceitando Jesus Vamos lá Aleluia Vem aqui na frente Irmã Jesus está te chamando Jesus espera por você Jesus quer te abraçar Aqui nesta tarde Jesus quer escrever O seu nome No livro da vida Já está vindo ali A segunda alma Dá glória a Deus Igreja Dá glória a Deus Dá glória a Deus Dê glória a Deus A Bíblia sagrada diz Que a festa no céu Quando um pecador Se arrepende Está neste momento Os céus estão em festa Porque vidas estão entregando As suas vidas para o Senhor Vem na frente Eu quero orar por você Já veio a terceira alma Aqui Dê glória a Deus Igreja Dê glória a Deus Cadê a quarta pessoa Que vai vir aceitar a Jesus Sai do teu lugar Você que está afastado Você que está afastado Do evangelho Preste bem atenção Você que está afastado Você ouvinte Que nos assiste Você ouvinte Que nos escuta Na tua casa A Bíblia fala Sobre três coisas Que se perdeu A dracma perdida A ovelha perdida E o filho que se perdeu E olha que interessante A Bíblia diz Que a dracma que se perdeu A mulher foi em busca Da dracma que se havia perdido A ovelha que se perdeu O pastor foi em busca dela Mas o filho que se perdeu O pai não foi atrás Porque o pai espera Que o filho se arrependa E retorne para a sua casa Você que nesta tarde Se afastou do evangelho O pai está aqui te esperando O pai quer te abraçar O pai quer trocar As tuas vestes espirituais O pai quer escrever O seu nome no livro da vida O pai quer te abraçar Aqui nesta tarde Vem, vem na frente Diga glória a Deus igreja Vai dando glória a Deus Vai dando glória a Deus Vai dando glória a Deus Você que está do lado De uma pessoa Que quem sabe ainda Não aceitou Jesus Faz a obra De um verdadeiro missionário Agora Convida ele Diga entrega a sua vida Para o Senhor Já veio aqui cinco pessoas Seis pessoas Que está entregando a sua vida Está vindo as sétimas pessoas Ali Você que está nos assistindo Em casa E quer entregar a sua vida Para Jesus Escreve aí Agora no Facebook Eu estou aceitando Jesus Entra em contato Pelo WhatsApp No número que está aparecendo Coloca aí o teu nome Nós vamos orar Para você A família Deus e amor Vai orar Para a tua casa Nós vamos orar Pela sua vida E se prepare Vai ter mudança De Deus Na tua vida Vai ter mudança De Deus Na tua casa A sua família Vai ser mudada Cadê? Vem aqui na frente Corre Corre aqui na frente Cadê mais um Cadê você Que ainda não aceitou Jesus? Vou te dar mais um tempo Para você Nesta tarde Entregar a sua vida Para o Senhor E o Deus Que mudou a vida Desta viúva Vai mudar a sua vida Também Aleluia Oh glória Vem na frente Vem na frente Vem na frente Aceitar a Jesus Aqui agora Vem na frente Entregar a sua vida Ao Senhor Venha na frente Entregar a sua vida A Cristo Ele quer escrever O seu nome No livro da vida Ele quer mudar A tua história Ele quer mudar A sua vida Oh glória Vem na frente Tem mais alguém Vem na frente Corre irmãos Nós estamos aqui Te aguardando Nós queremos Aleluia Aleluia Orar por você Nós queremos Orar pela tua casa Nós queremos Orar pela sua família Chega de sofrimento Chega de viver Incertezas na sua vida Chega de viver Uma vida Aleluia Chega de problemas Aleluia Chega de viver Na depressão Chega de viver Dentro de angústia Chega de ver O diabo bagunçar Com a tua casa Com a sua família Entregue a sua vida Ao Senhor Nesta noite Nesta tarde Melhor dizendo Porque a Bíblia Sagrada diz Que quem é de Deus O maligno Não toca Entregue a sua vida Para o Senhor E você vai ver A mudança dele Chegar na tua vida Levante a mão Igreja Levante as suas mãos Levante as suas mãos Para os céus Levante as mãos Para o céu Olha essas vidas Que estão aqui no altar Estas vidas Que estão aqui na frente Levante as suas mãos Vamos orar por elas Agora Vamos orar por elas Levante as suas mãos Para os céus Isso Ainda dá tempo Se mais alguém quer Entregar a sua vida Para Jesus Levante as suas mãos Assim para o céu Levante Levante a mão Para o céu Jesus te ama Jesus quer mudar A sua vida Nós estamos vivendo Momentos tão difíceis Na terra Irmãos Que somente A presença de Deus Na nossa vida Que pode nos trazer Segurança Paz E alegria Nesses momentos De tanta incerteza Que o mundo está vivendo Aceite a Jesus Entregue a sua vida Para o Senhor E você vai ver O Senhor Fazer uma grande obra Na tua vida Levante a mão Vocês que estão entregando A sua vida Para Jesus Aqui nessa tarde Levante as mãos Levante as suas mãos Para os céus Isso Levante as mãos Diga comigo assim Bem forte Senhor Jesus Nessa tarde Eu entrego A minha vida Ao Senhor Senhor Jesus Escreve o meu nome No livro da vida E sela Com teu sangue Para o grande dia Do arrebatamento Da sua igreja Em nome de Jesus Levante a mão De vocês Para cá Irmãos Vamos orar Vamos orar Vamos orar por eles Vamos Começa da glória 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 a Deus Deus Aqui está A senhora Estas vidas Que nessa tarde Estão entregando O Senhor Na sua vida Ao Senhor A tua palavra Diz Ó Pai Que mais vale Uma alma salva Do que o mundo inteiro Perdido Pai E aqui estão Essas vidas Entregando Ao Senhor Pai Ajuda elas Dê força Dê graça Sustenta a vida Delas Na tua presença Guarda as suas vidas Guarda a sua casa Guarda as suas famílias Senhor Que o teu espírito Venha fazer uma transformação Para que o teu nome Seja glorificado Em nome de Jesus Cristo Você que aceitou Jesus Os obreiros Vai te instruir Os obreiros Vai pegar o seu nome As obreiras Aleluia Deus abençoe Você que aceitou Jesus Aí pelo Facebook Escreve o seu nome Nós vamos estar Orando por você Entre em contato Aí no número Que está aparecendo Coloca o seu nome Amém E deixa aí o seu endereço Que nós vamos estar Orando por você Para que o Senhor Continue abençoando A sua vida Amém Vamos retornar A palavra para o estúdio Alô estúdio Alô estúdio Que Deus abençoe